Aliviado, Daniel? Tá liberado pelo STJD? Liberado, acho que liberado e pronto, né? Pronto, trabalhamos a semana inteira visando essa partida e nada melhor que numa sexta-feira 13 que dizem que é dia do azar você ter uma resposta dessa com absorvição num julgamento então pra mim foi muito satisfatório Jogo grande, disputa por vaga, por posicionamento é o que o todo jogador gosta de jogar? Com certeza, acho que mais um confronto direto que nós estamos tendo a equipe deles também é uma equipe que vem evoluindo na competição junto com a nossa, mas estamos indo de casa estamos jogando dentro do nosso território onde a gente tem que fazer prevalecer prevalecer o nosso mundo em campo, prevalecer a nossa garra a nossa determinação pra que o resultado possa vir Essas semelhanças preocupam de dois times não crescente e vindo de resultados importantes? Todo jogo preocupa, seja ele contra o 13 seja ele contra o Rio Branco, teoricamente já rebaixado acho que todo jogo preocupa o que determina a vitória é aquilo que cada uma equipe propõe cada uma equipe faz uns 90 minutos pra merecê-la então nós vamos procurar, acho que é a vitória vamos procurar ser melhor, vamos procurar, acho que o tempo todo esses três pontos então isso vai fazer a diferencial todo jogo tem uma história e esse jogo aqui a gente sabe a dificuldade que é porque é uma equipe que vem evoluindo, está um ponto atrás de nós quer ocupar o grupo do G4 e nós também, então mais uma decisão em que nossa equipe já está preparada